Começando mais um vídeo dessa família com aventuras pra vocês, mostrando mais um ponto turístico lindo pra vocês. Fizemos um vídeo antigo em 2020, a ponta aqui do Mirante do Pai Vitório. Depois fizemos a Praia Raza, onde a gente mostrou novamente o Mirante do Pai Vitório. E hoje viemos trazer a minha mãe pra conhecer. A gente veio também curtir com a nossa amiga Rebeca de Arraial, que tá aqui. E vamos mostrar pra vocês também um pouquinho do nosso dia aqui na prainha e no Mirante da Ponta do Pai Vitório. Ligia tá aqui brincando nas famosas piscininhas que ela sempre encontra toda a praia que a gente vai. E o Mautenpoche tá bem nublado, mas a água tá muito gostosa. É mais uma dica que a gente deixa aqui pra vocês de um ponto turístico ao redor da natureza. Muito bonito e instagramável e também de uma praia que fica longe daquela, né, daquele movimento lá das praias do centro. Se vocês querem uma praia com água mais gostosa e mais tranquila, a gente super indica pra vocês aqui a Praia Raza, extensão da Marina ali, do Praia de Manguinhos, que é muito tranquila. E essa mini prainha que fica abaixo aqui do Mirante do Pai Vitório. São praias ótimas pra quem quer fugir da badalação lá do centro. Olha quem está afim, Búzio, gente. A deusa Rebeca já gravando pro seu canal. Olha, de um canal para o outro. Essa lindona. Vou deixar aqui nos próximos takes a seguir pra vocês verem. Eu já vim aqui na Almirante do Pai Vitório e a praia estava muito turva, batendo muito, o mar estava bem cinzo, bem barrento. Como nós também já viemos aqui e o mar estava calminho, a água estava cristalina, muito linda e bem verdinha mesmo. Vou deixar aqui os dois takes a seguir pra vocês verem. Na maré baixa tem maior chance de pegar o mar mais tranquilo e mais verdinho, né? Mais verdinho, o nosso sol tem que nos ajudar. Hoje está mais nublado, então o mar fica mais cinza. Mas aqui é um ótimo ponto pra vocês verem passar o dia. Está fazendo um papá de pedrinha, meu amor? Nossa Senhora, essa menina está muito bronzeada, gente. Olha essas pernas todas bronzeadas com esses cachinhos maravilhosos. Gente, a Liz não gosta de colocar a chuchinha, ela ama esse cachinho dela frontal. Que linda, mamãe! Pessoal, eles estão tirando foto lá no Mirante. Tem pessoas que vêm aqui pra prainha e eles sobem por aqui, mas aqui é mais complicado. Eu vou mostrar pra vocês depois como que tem a trilha, que é super tranquilo chegar lá no Mirante pra fazer a foto. A lista de boia nova, boia e colete novo agora. Gente, de maiô novo também, gente. Essa menina está muito linda. Olha o óculos dela. Olha que gracinha isso. Aqui, pessoal, não tem estrutura de barracas, então se você quiser comer ou beber alguma coisa, você tem que trazer cooler, tem que trazer sombrão também. Não tem muita opção de sombra, então judia bastante também. Então a praia é muito bacana, mas porém tem que trazer as coisas pra você ficar à vontade. Agora eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho pra vocês conseguirem fazer a trilha pra chegar lá no Mirante. Então fique atento porque não tem demarcação. E ir por essa trilha é muito mais fácil e muito mais tranquilo. Então deixa a dica aqui pra vocês. Eu estava lá naquela prainha lá, onde eu comecei a gravar pra vocês, a Lili mais a minha mãe ali. São duas prainhas, uma de lá e uma de cá, mas essa aqui na Maré Baixa costuma ficar mais cheia. E aí a gente sobe aqui pra essa escadaria dos pneus, ali ó, a praia rasa. E aí por essa trilha que vocês chegam, quem deixa o carro estacionado, é por essa trilha que vocês vêm. Então pra quem tá vindo, a trilhazinha fica aqui na lateralzinha à esquerda, mas pra quem tá vindo da praia, fica na lateral à direita. E essa super escondida, olha, não tem placa, não tem demarcação. Essa daqui é a trilha pra ir lá pro Mirante. Ela é bem tranquila, 5 minutinhos vocês já estão lá. Então é super fácil, muito tranquilo chegar a essa trilha. Olha, se vocês estão vindo pra cá onde deixa o carro, é só vocês virarem aqui à esquerda. Agora se vocês estão vindo pela praia, quem tá lá na praia e quer vir pra conhecer essa trilha do Mirante do Pai Vitório, vira aqui à direita e agora nós vamos levar vocês lá. 5 minutinhos exatos, a gente já tá aqui nesse Mirante maravilhoso. Rê já tá ali gravando, Rê tem um canal e grava vídeos incríveis pro canal dela. E olha esse visual. Olha que lindo, gente. Gente, que visual tem aqui o Mirante. Ficamos 3 horas na fila pro sol começar a se pôr. Ela é gravando um pro canal, um pro canal da outra. Então aconteceu, aí na hora que a gente foi tirar a foto já tava ficando escuro. Um cara começou a gritar com todo mundo, a gente teve que fazer a foto em 30 segundos aí, cortaram minha cabeça, cortou... Eu fiquei 3 horas pra uma foto horrível. Mas enfim, tá, foi a experiência. A gente tá falando, pessoal, aqui que às vezes se vocês virem em alta temporada, tem que fazer uma fila ali naquele ponto pra esperar pra poder fotografar. Porque esse aqui é o ponto maravilhoso pra fotografar aqui no Mirante. Então tem locais famosos que tem que esperar um pouquinho se for em alta temporada ou feriado. E essa família com aventuras tem uma novidade incrível pra vocês, pessoal. Além de sites fotográficos em Búzio, agora vamos atender também toda a região dos lagos. Em Raial do Cabo, Cabo Frio e na Ilha do Japonês. Se você quiser fotografias de drone e filmares como essa, vamos deixar nosso contato de WhatsApp fixado no primeiro comentário. Tá aqui com o drone. Olha, o drone já tá tirando a foto da Rê lá. E vou colocar aqui pra vocês como que ficou aqui as fotos da Rê no Mirante da Ponta do Caditório. Vim aqui novamente fazer umas fotografias da minha mãe. E olha, gente, quanto mar agora... O vento acabou diminuindo um pouco, então não tá batendo tanto. Olha quanto mar tá lindo. E olha que tá sem sol. Olha que lindo, que visual que tá, gente. Vale super a pena vocês conhecerem esse cantinho aqui em Búzio. Se vocês se localizarem aqui, tudo é a extensão da Península, pessoal. Então, o centro de Búzio está pra lá. Ali, referência, Canal da Marina. A Praia da Marina muito conhecida. Praia Rasa é que o pessoal da Prefeitura fala Praia Rasa. Muitos falam Praia da Marina. Aqui é o Mirante do Pai Vitório. Ali, aquela outra entrada do início mesmo da Praia Rasa. Porque essa Praia Rasa, ela inicia ali. E a Prefeitura denomina aqui como Praia Rasa. Então, essa é a questão de Praia Rasa. Vou deixar aqui no link acima o vídeo da Praia Rasa pra vocês conferirem mais. Porque ela é bem complicadinha mesmo. Mangue de pedras fica ali no cantinho. Ali, gente, já é o Namar e o Rio das Ostras lá no cantinho. Muito engraçado, né? Mas a visão aqui é surreal. Incrível, incrível mesmo. A visão que você tem aqui do Mirante do Pai Vitório. E a gente sempre trazendo dicas, mostrando esses paraísos aqui pra vocês. A gente sempre fala, sempre tenta conscientizar esse turismo consciente mesmo. Pessoal, lugar de lixo é no lixo. Deixe apenas, realmente, as frases clichês. Pegadas e seus registros. Mas lugar de lixo. Nunca deixe seu lixo na praia. Coloque no cantinho da bolsa, se não trouxe a sacolinha. Mas, gente, a natureza, ela é tão linda. Ela tem tanta coisa a nos oferecer, né? Nos traz tantas maravilhas. Mas, olha isso. Olha o que as pessoas deixam aqui no meio da mata. Olha aqui um saquinho de biscoito. Aqui também tem, gente, papel de presente. E aqui também tem um outro pedacinho de papelzinho de biscoito. E até mesmo, olha isso, caixinha de cigarro no meio da mata. Tão linda. Olha quem está dormindo. Olha isso, gente. Eu coloquei ela na boia. Olha que gracinha que ela ficou aqui dormindo, gente. Na boia que a titia Rê e o titio Anderson Deu pra ela os presentes de aniversário de dois aninhos. E ela está amando. E o Marzão, olha, está muito lindo, porém nublado. Gente, eu estou aqui com a Rê. A Rê, ela também é produtora de conteúdo. Ela grava vídeos incríveis, né, Rê? É isso mesmo. De Arraial do Cabo. E agora também Cabo Frio e Búzio. E de vários outros lugares. Até eu postei a Semana de Sã na Macaé. Olha que legal. E eu sei que é bem legal. Ah, então eu vou deixar aqui o canal da Rê pra vocês se inscreverem no canal e seguirem ela no Instagram também, porque também tem muita dica lá no Rios do Instagram. Segue lá, gente. Arroba Cadê a Rebeca. Tem os destaques lá embaixo também. Mandando o direct. Eu faço o possível e o impossível pra responder. E no canal Rebeca Rezende. Então quem está vindo pra Arraial e região dos lagos, sigam a Rebeca, gente. Obrigada, gente. Se inscreva no canal também da Thalisa, que a gente está chegando agora. Olha, Thalisa e do Pascoal. E da Lita. E o Pascoal foi lá buscar quentinha pra gente. Que aqui, pessoal, não tem estrutura de barracas, não tem quiosques. Então vocês têm que trazer a sua comida. Ou eu, mas o Pascoal, a gente trouxe só algumas comidinhas e algumas frutinhas que a gente comeu mais cedo. E agora ele foi lá buscar as nossas famosas quentinhas que eu vou deixar aqui pra vocês. no box, aonde que a gente gosta de comer. Meio de semana é R$12,00. E é maravilhosa com frango assado, gente. Maravilhosa. E aos finais de semana é R$15,00 a quentinha. Então preço bom aqui na Raza. Pascoal vai lá e pega. E a gente continua curtindo aqui. Essa praia é maravilhosa. Então aqui não tem estrutura de barracas. Você tem que trazer a sua comidinha. Olha isso, pessoal. O Pascoal pegou o colete da Liz, colocou a blusa na cara. que tá dormindo na praia depois do almoção. E aquela princesa tá até agora dormindo. Olha que gracinha. Enquanto o papai dorme também. E eu e a minha mãe que foi passear e tirar foto lá no mirante. Tinha piscininhas naturais. Só que agora, olha, a maré tá subindo. E logo, logo, gente, tá marcando maré mais alta 4 horas da tarde. Agora é 2 horas ainda. Então acho que 4 horas, olha, acho que ela vai bater lá. E como chegar aqui no mirante, né? Na ponta do Pai Vitório. É só vocês colocarem no Google, pessoal. É super facinho mesmo. Digita no Google Maps, mirante do Pai Vitório. E aí o Google Maps vai deixar vocês aqui nessa parte. Que é onde é a finalzinha da parte. É todo asfaltado. Então, finalzinho da parte de asfalto. Vocês podem colocar o carro de vocês. O nosso tá ali na frente. Vocês podem estacionar o carro de vocês aqui. E a partir daqui, aí é a pé. Tem até uma trilhazinha. Mas, gente, é trilhazinha de 5 minutinhos. Pouquinhos metros que vocês caminham aqui na trilha, percorrendo aqui nesse muro. Vocês já têm acesso à prainha. E se vocês virarem à esquerda, o mirante lindo que é lá em cima. E não poderia faltar aqui nesse canal dica de onde se hospedar aqui em Búzios. Deixei pra vocês aqui. Vamos deixar agora uma dica da morada do sol. Parceiro aqui desse canal. Fica a 40 metros, gente. Um pulinho mesmo. É bem pertinho aqui da praia rasa. As acomodações aqui são bem incríveis. Tem piscina. Vocês pedem locais com piscinas. Ali, gente. Já tá toda brincando ali, ó. Olha lá com o papai. Toda brincando aqui nos espaços. E eu vou deixar aqui todas as informações da pousada morada do sol aqui no box pra vocês. Passamos o dia aqui nesse paraíso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica desse ponto incrível aqui em Búzios. Um grande beijão pra vocês. E tchau, tchau.